Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês como se faz o cadastro na empresa Pioneer, que é uma carteira digital para você que pretende receber pagamentos de empresas multinacionais. A Pioneer, pessoal, é uma empresa americana de serviços financeiros que fornece transferência de dinheiro online, serviços e pagamentos digitais. Então, como eu falei, é para você que pretende receber pagamentos em dólar, em euro. Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo do cadastro e no próximo vídeo eu vou mostrar como se faz o preenchimento do formulário fiscal W8. Então, pessoal, se você é novo aqui, me dá uma força, se inscreva no canal, curte esse vídeo se de alguma forma te ajudar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu respondo todos. Então, vem comigo para a tela do meu computador. Bom, pessoal, já estamos aqui na interface da plataforma Pioneer. Eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição. Clicando nele, vocês vão cair diretamente aqui nessa página. Você baixando com esse link, pessoal, quando você atingir mil dólares de pagamentos recebidos, você vai ganhar um bônus da plataforma. Um bônus de 25 dólares. Eu vou deixar aqui para vocês a prova de pagamento, que eu já recebi esse bônus. Quando eu atingi mil dólares, eles me pagaram esse bônus. Então, caiu automaticamente. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos traduzir aqui. Você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui em cima, iniciar. Aqui, você vai clicar nessa primeira opção, freelancer. Clicando aqui, vai perguntar. Aqui nessa primeira opção, fala, vamos encontrar a carteira certa para suas necessidades. Você vai escolher essa opção da esquerda, seja pago por clientes internacionais ou marketplace. Clique nessa opção. Aqui, você clica em registro. Pessoal, nessa etapa aqui, você coloca a opção individual. E aqui, você vai preencher com o seu nome, sobrenome. Você vai colocar o endereço de um e-mail. Digita ele novamente, lembrando que precisa ser um e-mail válido. E aqui, nessa última opção, é a data de nascimento. Quando você preencher, depois que você terminar de preencher, você volta essa página para o inglês para você conseguir passar para a próxima etapa. Se você tentar passar para a próxima etapa com a página traduzida, vai dar erro na data de nascimento. Pronto, terminou de preencher, clica em Neste. Aqui nessa página, você vai preencher com o seu endereço. Aqui, Brasil já vem automaticamente. Você vai colocar a rua, o número, cidade e o código postal, que é o CEP da sua cidade. Aqui embaixo, já vem 55 automaticamente. E aqui do lado, você vai colocar o seu DDD e o número do seu celular. Depois, clica em Enviar Código. O código vai chegar no seu celular. Você vem e coloca aqui para fazer a verificação. Eu vou colocar o código agora e clicar em Próximo. Pronto. Agora aqui, nós vamos preencher, vamos definir uma senha. Aqui já vem preenchido automaticamente o e-mail. Aqui eu vou colocar uma senha e digitar a senha novamente ali embaixo. A senha, pessoal, tem que ser letra e número. Então, você vai digitar a senha e embaixo você vai confirmar essa mesma senha. E depois, abaixo, é uma pergunta de segurança que eu já vou mostrar para vocês como é. Você vai escolher uma pergunta ali e você vai colocar uma resposta de algo que você saiba responder, né? Pronto. Aqui, pessoal, é a pergunta de segurança. Eles te dão algumas opções de perguntas. Isso serve para quando o caso aconteça de você esquecer a sua senha para você acessar a sua carteira. Então, essa pergunta de segurança, você vai selecionar uma delas. Você vai escolher uma dessas opções aqui. Ou seja, exemplo esse aqui. Em que cidade nasceu sua avó? Então, você clica nessa opção e coloca a resposta. Então, se acontecer de você esquecer a senha, você já sabe que a pergunta de segurança é essa. Aqui em detalhes de identificação, Brasil. CPF. Então, você vai colocar o número do seu CPF aqui nessa caixinha. E aqui você vai digitar esse caractere que está aparecendo aqui embaixo. Z6Q. Você vai digitar ele aqui em cima. E depois, você vai clicar em próximo. Pronto. Feito isso, essa aqui é a etapa final. Onde nós vamos colocar a conta bancária. Então, aqui você vai vincular uma conta corrente ou uma conta poupança. Aqui nessa primeira opção, você vai colocar que é uma conta pessoal. Aqui você vai selecionar o seu banco. Você procura aqui na listinha. Aqui você vai preencher o número da conta. Agência. O seu CPF. E aqui abaixo, você vai colocar se é uma conta corrente ou poupança. Após ter preenchido tudo, você vai selecionar essas duas caixinhas. Eu concordo com os termos. E eu concordo com os preços e taxas. Clique em enviar. Bom, aqui fala que a inscrição na conta Pioneer foi enviada. Aqui pergunta se quer um cartão Pioneer. Eu aconselho a não aceitar um cartão por conta das taxas e tudo mais. Não tem necessidade. Até porque você já vinculou sua conta bancária e você vai receber normalmente. Então, está na fase de revisão. Está em andamento. Então, nós vamos aguardar. Geralmente, no próximo dia, eles já enviam um e-mail confirmando a abertura dessa conta. E o próximo e-mail que eles vão enviar é sobre o formulário fiscal W8. É de extrema importância você fazer o preenchimento desse formulário. Senão, seus pagamentos ficam retidos. Então, isso eu vou trazer num próximo vídeo. Vou mostrar como é, porque ele é um pouco complexo. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixe o like para fortalecer o canal. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.